Muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha, vamos começar essa semana com o Alto Astral E é claro, muita informação, nossos repórteres já estão nas ruas pra trazer tudo que foi manchete na madrugada, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira E nós já estamos aqui até as 7 da manhã, ao vivo com você, na capital e no interior do Amazonas E eu já começo com os nossos destaques desta segunda-feira, vamos ver? 70 mil candidatos participam das provas em um dos concursos mais esperados do ano no Amazonas O do Tribunal de Justiça do Estado A gente teve essa notícia do concurso e vínhamos procurando passagem pra cá e lugar pra ficar Tava tudo muito lotado e vinha eu e minha namorada, vínhamos fazer as provas de ensino médio e superior E vínhamos lutando, procurando lugar pra ficar Em Brasília, deputados da bancada do Amazonas pedem agilidade na abertura do processo de licitação para as obras da BR-319 Tem mais de 30 anos que o tempo e a chuva deixaram boa parte da BR-319 intrafegável Durante esse meio tempo, vários presidentes incluíram a reforma da rodovia nos seus planos de governo Mas ela não foi totalmente reformada No centro, amigos comemoravam a vitória em uma partida de futebol quando foram assassinados Três pessoas morreram Devotos prestam homenagens à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil Eles seguiram em procissão no Sírio de Nazaré, aqui em Manaus Nesse momento de fé, de alegria, reverenciar a nossa mãezinha de Nazaré E nossos repórteres mostram uma terapia divertida Jogos de videogames têm sido aposta no tratamento de várias doenças A gamioterapia pode ser realizada tanto por quem sofre com desvio postural na coluna Quanto por quem quer vencer o sedentarismo No sábado foi dia de Nossa Senhora de Nazaré É, mas também foi dia das crianças e diversão e muitas brincadeiras, é claro, não faltaram Lá no Parque Cidade das Crianças, no Aleixo, zona centro-sul da capital Cerca de 50 mil pessoas, não apenas crianças, adultos também participaram de várias programações Uma das novidades deste ano foi a visita da Dora Aventureira Sensação entre as crianças Acompanhada da tia Josimara, Adriele e o primo Otávio eram os primeiros da fila para conhecer a personagem Acordo cedo para ir para a escola, assisto todo dia o desenho dela A gente vem cedo para a gente assistir, para as crianças aproveitar, que é muito importante E quando o momento chegou, a emoção tomou de conta de todos No auditório Canaã, no bairro Japim, amanhã foi educativa Apresentações de fantoches chamaram a atenção da criançada Um dia também educativo, onde nós vamos estar ensinando boas maneiras Onde vamos também falar sobre o nosso planeta Um espaço de beleza também foi reservado para os pequenos Isabelle aproveitou para pintar as unhas sob o olhar vigilante da vovó Coruja Qual é a cor que tu vai pintar? Mostra pra tia É um presente que eu dou para ela, que quando a gente vem subindo ali, ela diz assim Ai, vó, obrigada, vó, da senhora me trazer aqui, como eu gosto de vir para cá E o final de tudo isso a gente já sabe A alegria estampada no rosto, sorrisos sinceros e uma energia para lá de positiva Nossa, quanta energia, né? E não para por aí não Na zona norte aqui de Manaus, várias crianças receberam brinquedos Durante uma ação realizada por uma família Que faz esse tipo de trabalho aí todos os anos na nossa capital Vamos ver Foi um dia de muita diversão neste domingo As crianças moradoras do bairro Nova Aliança, na zona norte de Manaus Puderam brincar e comer guloseimas à vontade O que você está achando da brincadeira por aqui? Muito legal O que você está gostando mais? Pula-pula? A iniciativa faz parte de uma ação desenvolvida todos os anos pela Suelen e a família dela A intenção do meu coração, da minha mãe, a gente só comprava os brinquedos e saía de carro doando, né? Aí eu falei, teve um ano que eu falei, não, vou fazer diferente Eu vou fazer num lugar para dar brinquedo, dar pipoca E assim a gente começou a fazer Ano retrasado, na verdade, desse jeito, né? Os pais ficaram felizes com a iniciativa Eu acho bom, né? Porque esse nosso bairro, ele foi muito esquecido, né? Aí é uma alegria para as crianças, né? Hoje estar aqui participando dessas brincadeiras aqui, né? Na verdade, eu preciso de outros patrocinadores porque a gente não quer ficar só em um bairro Mas, pelo menos, em dois ou três seria maravilhoso para muitas crianças, né? Tudo para ver o sorriso sincero de cada criança E olha, o dia das crianças passou, mas ainda tem notícia aqui O GAC, o grupo de apoio às crianças com câncer do Amazonas, ainda recebe doações de brinquedos Eu vou com a Bárbara Mitoso ao vivo na sua primeira participação de hoje Agora são doações... Cadê a Bárbara? Bota a Bárbara na tela, são doações para crianças do interior, não é, Bárbara? Bom dia para você Olá, Mariana, bom dia Bom dia para você que acompanha a programação do 6 Horas Notícias de hoje É isso mesmo, a doação agora é para as crianças do interior, né? Como você viu na matéria da Gabriela Moreno As crianças aqui da capital já foram beneficiadas Agora é a vez das crianças do interior O GAC, ele possui aí 890 crianças cadastradas Dessas, 300 estão em tratamento contra o câncer E eles estão recebendo ainda todas essas doações de brinquedos Não só brinquedos, mas também de produtos de higiene pessoal Que é o que eles acabam precisando mais, né? Então, quem quiser doar é só ligar para os números que aparecem aí na sua tela O 3659500 ou o 99530032 Nesse último você fala com a assessoria de comunicação do grupo de apoio, viu? E olha, é super importante, né? Ajudar aí essas crianças, doar um brinquedo para uma criança, né? Fazer a felicidade dessa criança do interior Que muitas vezes não tem realmente ali como... Os pais não têm como comprar, né? Então você vai estar fazendo realmente a felicidade aí de uma criança Volto com você, Mariana Obrigada, Bárbara Que boa notícia! O GAC fica ali no Dom Pedro, viu? Na zona centro-oeste de Manaus, bem próximo à sede da Polícia Federal Gente, brinquedos usados Vocês podem usar Aqueles brinquedos que o seu filho não usa mais Vai fazer a alegria de muitas crianças Leva lá no GAC Que as crianças vêm aí do interior do estado Até quarta-feira para receber E produtos de higiene pessoal Também como a Bárbara disse Que o GAC está precisando para as nossas crianças No último sábado, os devotos de Nossa Senhora Aparecida Saíram em procissão para homenagear a Santa E é claro, agradecer por todas as graças alcançadas Os fiéis chegaram de cadeiras de rodas Com flores nas mãos Vestidos de anjo E de Maria também Eles e mais de centenas de pessoas Chegaram cedo para participarem da procissão De Nossa Senhora Aparecida A Santa saiu da igreja Sob uma chuva de pétalas Neste mar de gente Tinham muitos corações agradecidos Esta mãe pediu à Santa Para que o filho voltasse a andar Esse amuleto só é para me lembrar O que a gente passou A cruz que a gente carregou Mas no exceção de Nossa Senhora Ele está curada Essa senhora agradeceu pela cura de uma enfermidade Eu já tive um CEA Eu tenho certeza que ela intercedeu por mim A procissão foi assim Com muita gente circulando Em várias ruas do centro da cidade Todos com a mesma fé Com o mesmo amor E sempre falando Que não são ofens Porque tem a mãe Que é a padroeira do Brasil O carinho era constante nas ruas A mãe recebeu o beijo do filho Sob o olhar atento Da outra mãe Foi erguida E apresentada com sorriso Todos tinham certeza Do amor da mãe de Jesus Eu sou muito, 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 muito amada por ela Tenho certeza Depois de quase duas horas de procissão Ninguém parecia cansado Já era noite Quando a santa chegou para a missa campal Próximo à igreja Lá foi finalizada a homenagem A padroeira do Brasil Homenagens não apenas a padroeira do Brasil Mas também a Nossa Senhora de Nazaré Os fiéis caminharam em procissão Nesse final de semana Também para receber Agradecer pelas graças alcançadas Teve sírio de Nazaré aqui em Manaus E é o que a gente mostra agora O evento foi iniciado com uma missa Às 6h30 da manhã No santuário Nossa Senhora de Fátima Fé e adoração não faltou por aqui Das mãos do padre A imagem de Nossa Senhora de Nazaré Foi levada para o veículo Onde saiu para a procissão Milhares de fiéis participaram Do sírio de Nazaré Manaus O tema deste ano é Maria de Nazaré Mãe da Justiça e do Amor E o lema Construindo uma sociedade justa e solidária Gracinda participou da procissão Com os pés descalços Ela fez um voto com Maria de Nazaré Porque o filho nasceu com problema de coração E caso ele fosse curado Ela caminharia a procissão descalça Todos os anos Até que ele completasse 21 anos Ele já completou os 21 anos Mas eu sou muito agradecida Nossa Senhora E eu continuo A minha caminhada Nas ruas Eles caminhavam segurando uma corda Que representa o cordão umbilical Entre os fiéis e Maria É maravilhoso fazer essa caminhada com Maria Com muita alegria Com muito prazer Porque ela realmente é a nossa mãe E a ela nós devemos muito Ou sermos seus filhos O sírio é realizado sempre no segundo Domingo de outubro O percurso é de 2,5 km Até a paróquia Nossa Senhora de Nazaré No mês de outubro é muito festivo A gente começa no dia 1º Com muita festa Inicia o evento no dia 1º E hoje é o ápice Hoje é o sírio de Nazaré Foi momento de demonstração de amor E gratidão a Maria de Nazaré Esse é um momento de fé De alegria Reverenciar a nossa mãezinha de Nazaré No dia dela Nesse sírio Nesse encontro maravilhoso de Fiel Eu estou com muita alegria Que eu lhe esposo E nesse mês Que também homenageia as crianças A Federação Amazonense de Xadrez Realizou o 3º Festival da Criança Lá na Vila Olímpica de Manaus Uma sala fechada Cheia de crianças E em silêncio Dá até pra pensar Que algo está errado Mas não É que o esporte Que está sendo praticado Exige muita concentração Eu estou falando do xadrez Modalidade que exige Raciocínio lógico E sangue frio O Festival da Criança Na Semana da Criança Ele já vem sendo realizado Já há 3 anos E nesse ano Nós estamos realizando Aqui o nosso festival Dando premiação Para as crianças E medalhinhas E o nosso intuito Aqui também É divulgar Nossa escolinha de xadrez Na Vila Olímpica Entre os pequenos atletas De xadrez Está a Sibeli Ela é a atual campeã Dos jogos escolares E sonha alto Acredito que ele pode Me ajudar bastante ainda Na vida E nas matérias escolares Também É um esporte Não muito conhecido Mas é muito bom Para o desenvolvimento Psicológico A menina está de viagem Marcada para Blumenau Em Santa Catarina Onde disputa O torneio nacional De xadrez Mas o que a fez Se apaixonar Por esse esporte Tão antigo Todo ano O professor Jones Ele passava Nas salas Perguntando Se algum aluno Ia querer ingressar No clube Aí eu por curiosidade Só fui para Saber o que era O xadrez E acabei me apaixonando A mãe da atleta Se enche de orgulho E faz questão De dizer que a filha Mudou Desde que decidiu Encarar o tabuleiro Para mim é uma honra E me sinto muito feliz Ser mãe de uma atleta Muito esforçada Dedicada E também Ela mudou muito Desde que começou Participar do xadrez A desenvoltura dela Na escola No ambiente escolar Dentro de casa E ela Com certeza Só multiplicou Muito mais Na vida dela Então boa sorte A essa nova geração Que entra de vez No mundo do xadrez E que busca ser Destaque no jogo E na vida O xadrez É uma ótima atividade Para o desenvolvimento Intelectual E a nossa capital Ganhou um espaço Especializado No tratamento De crianças Com transtornos De aprendizagem E problemas De comportamento Os profissionais Especializados Atendem Não apenas As crianças Eles também Orientam os pais Um lugar O grupo direcional O grupo direcional Começou em São Paulo Manaus É a primeira filial Fora da sede A proposta É atender crianças Com dificuldades E transtornos De aprendizagem Além também De problemas De comportamento Aqui Elas recebem Um tratamento Especializado Com profissionais Que além de entender As necessidades Das crianças Também dão orientações Aos pais Delas Cláudia é mãe Do Fernando De 11 anos Ela descobriu Que o menino Tinha autismo Só no ano passado Foi uma dificuldade Encontrar um local Onde oferecesse O tratamento Para ele Ela falou da ideia De criar esse núcleo Maravilhoso Porque num único local A gente consegue encontrar Outros especialistas Que atendem A necessidade dele Sem ter que estar Andando Atrás De especialistas Diversos Quem quiser saber mais Sobre o núcleo direcional Basta procurar Nas redes sociais Ou ir até a sede Da unidade Na rua Bartolomeu Coleone Número 7 Quadra N No Adrianópolis Zona centro-sul De Manaus O Vaticano Confirmou Para o próximo Dia 28 A primeira cúpula Dos governadores Da Amazônia Com o tema Caminhos e compromissos Para o desenvolvimento Sustentável Da Amazônia Essa confirmação Vai reunir Todos os países Da chamada Pan-Amazônia Que foram convidados No Brasil Novos estados Compõem a Amazônia Legal São eles O Acre O Amapá Amazonas Pará Roraima Rondônia Maranhão E Mato Grosso A meta da cúpula É ampliar o diálogo Entre os governos Que compõem o território Amazônico E também a comunidade Internacional Esse mês Manaus completa 350 anos E a gente tem perguntado Para você aí de casa Qual é o Manaus Que você quer Para o futuro Muita gente Mandando os vídeos Aqui para o 6 Horas Notícias A gente mostra agora É o Manaus Do meu futuro É o Manaus Com o trânsito Mais organizado E com as ruas Mais bem estruturadas Para melhorar Mais ainda o trânsito Você também pode mandar O seu vídeo No WhatsApp Que aparece aí Na sua tela É o 993276649 Manda para a gente Que no decorrer Do nosso programa A gente vai mostrar O vídeo Dizendo Com você Dizendo qual é A Manaus Que quer para o futuro E você vai ver A seguir Amigos Conemoravam a vitória Em uma partida De futebol Quando foram assassinados No centro de Manaus Três pessoas morreram Agora são 6 horas E 17 minutos Nós voltamos Em um minuto